1º de janeiro de 2020 e gostaria em meu nome, do nosso vice-prefeito Sérgio Fava e de toda a nossa equipe, desejar a todas as famílias primaverentes um excelente ano. 2020 será um ano que ficará marcado na história da nossa cidade pela consolidação do processo industrial, pela geração de emprego e geração de renda. E pensando em tudo isso, em 2019 criamos o Qualifica Primavera, onde em parceria com várias entidades desenvolvemos o maior projeto de qualificação, onde mais de 1.125 pessoas saíram qualificadas para o mercado de emprego. E neste ano garantiremos ainda mais, pois queremos que todas essas vagas de emprego sejam oportunizadas aos nossos primaverenses. Quero agradecer a parceria que tivemos com a iniciativa privada, com entidades, sindicatos, associações, clubes e serviços. Que com vocês nós fomos mais longe, nós avançamos, até porque ninguém constrói nada sozinho. E quero garantir que em 2020 essa parceria seja o alicerce para muitas outras ações voltadas à nossa população. Em 2019, garantimos muito investimento na principal área da gestão, que deve ser a saúde pública, onde abrimos seis novos postos, duas farmácias, clínica da mulher, centro de imagens, ampliamos o número de médicos na UPA, realizamos diversos mutirões de atendimento buscando diminuição da fila de espera e garantimos a continuidade de um dos principais serviços que temos, que é a hemodiálise. 2020 será marcado por muitos investimentos, principalmente com recursos próprios, tanto em várias obras estruturantes, bem como na educação, onde garantiremos a inauguração de duas creches modelo em nossa cidade. Quero deixar o meu reconhecimento pela importância da relação institucional que temos com o agronegócio, com o governo do Estado e com o governo federal, onde em 2020, essas três esferas, nós estaremos lado a lado buscando maiores investimentos e parcerias. Como sempre falo, ninguém constrói nada sozinho. Por isso, quero primeiramente agradecer a Deus, a minha família, a nossa equipe e a população de Primavera do Leste pela confiança de 2019 e dizer que 2020 será um grande ano para todos nós. Muito obrigado e que Deus abençoe a todas as famílias primaverenses nesse 2020 que se inicia hoje.